Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Rimworld. E no finalzinho do vídeo passado eu formei a caravana e mandei ir lá para a cidade onde a gente tinha que levar os couros lisos, né, ok. Então o pessoal tá chegando lá devagarzinho, falta 0.1, falta do estilo final. E aqui o pessoal tá trabalhando hard, principalmente nas comidas, para normalizar a situação. Liberei de novo para fazer comida boa, agora que tá um pouquinho melhor. E galera, eu mandei colocar piso aqui, ajeitar a parte de piso e tudo, mandei colocar vários caminhos de piso aqui pelas voltas das plantações e tudo mais, indo até aqui embaixo. Pra quê? Pra facilitar e deixar a movimentação do meu pessoal mais rápido. Eu já tô com o pessoal ferrado, com tiro no pé, perna arrancada e tudo mais, que tá tudo lento. Então eu resolvi colocar os caminhos aí pra facilitar um pouco o nosso caminho. A gente pede um pouco de espaço de comida para os animais, mas em compensação agora eu tenho um pouco mais de feno, apesar que não tem mais. Eu tinha feno guardado, mas já não tenho mais, já comeram tudo. Mas paciência, ali que eu tenho que plantar mais feno. Mas é que agora vai nascer esse feno aqui, ó, que da outra vez não tinha, não tinha chegado a nascer. E começou uma onda de calor agorinha. Mas nesse meio tempo, antes de começar a gravar, e o pessoal tava indo lá na caravana, eu construí o segundo freezer aqui. Então eu acho que não vai ter muito problema pra nós. Só aqui dentro que eu vou ter que religar esse refrigerador. Construir o outro refrigerador aqui pra nós. Eu vou colocar menos temperatura pra não dar problema aqui com a nossa comida. E aí eu vou ter que colocar o outro refrigerador. Aqui que eu achei tirado, né, aquele lá e tal. Eu vou colocar por aqui mesmo. Então vai ficar esse refrigerador aqui e esse refrigerador aqui. Talvez futuramente vai ter que ter um terceiro mais pra cá. Mas por enquanto tá certo. Então o José Figueroa foca aqui em priorizar esse trabalho do refrigerador. Deixa que o Skypira vai colocando as madeiras aí, ó. Vai ficar os caminhos bonitinhos. Escravagistas, escravistas de castigo de cebola laranja. Eles vieram aqui, tem escravos. Ô louco. Ai não dá, né. Mas vamos ver, de repente eles tem algumas outras coisas interessantes pra comprar. Ratabum masculino foi auto-domesticado. De novo esse Ratabum, mano. Não sei o que esse Ratabum quer aqui. Caravan chegou. Beleza, eles chegaram lá. Ir pra área. Chegaram aqui na cidade. Tá, e como é que era? Negociar, completar a oferta comercial. Aí. Oferecer 280 cordilhas por armadura potente. Confirmar. Tá, as relações melhoraram. Aí, novamente. Eu posso tentar negociar. O que que é? Ah, eles podem comprar coisas minhas. Eu posso comprar coisas deles, será? Não sei se eles chegam a comprar coisas minhas. Vamos dar uma olhada o que que eles têm aqui. Tá, as coisas que eu trouxe eu posso oferecer pra eles. Aqui, ó. No caso, a calça. A lã. Não é... Eu achei que se eu levasse as coisas, eles mesmos poderiam ou não comprar esse aleatório. Mas não. Eu que coloco as coisas igual pra vender aqui. Ah, o que que é isso aqui? Lançador de foguetes apocalíptico. Caraca. Ah, rifle de carga. Pobre. Meu Deus. Submetralhadora excelente. Uma submetralhadora boa era legal, hein? Mas, por enquanto, deixa assim. Tá, o que que eu tinha trazido? Eu tinha trazido as esculturas. Tá. Vamos vender aqui as esculturas pra eles, então. Passar as esculturas aqui. Já ganhamos uma graninha. Legal. Nunca tinha feito caravana, assim, pra mim comercializar, sabe? Nunca tinha feito o mesmo. Primeira vez que estou fazendo. Gostei, curti. Bacana. Telescópio. Mano, pra que que serve o telescópio? Pra garantir que não vai me faltar comida também, coisa e tal. Eu acho que eu vou comprar aqui umas car... Não, não tem carne seca pra comprar. Só tem as minhas pra passar pra eles. Mas, apesar que não vai faltar, porque ainda tem 256 carnes seca, eu acho. As bagas... Essas bagas, eu acho que é coisa que eu coletei no caminho também. Essas bagas são minhas. Tá, o que que eles têm pra me oferecer aqui? Eles têm umas refeições de pastas de nutrientes só. Que eu poderia comprar deles. Chocolate. Caraca, eu vou comprar um chocolate. Será que aumenta meus dias de comida? Aumenta. Bom, vou comprar todo o chocolate deles aqui. Então, tá, não sai tão caro o chocolate. Deixa o pessoal feliz também. Muito bom. E vou comprar... Eu acho que eu vou comprar umas refeições de pastas de nutrientes igual, umas 10. Beleza. Eu compro aqui a refeição pra garantir. Eles têm componentes? Tem componentes, mas é caro esse componente. Se eu for comprar todos os componentes, eu vou gastar um dinheirão. Vou comprar 20 componentes, eu acho. Tá, deu 1963. 20 componentes. É sempre bom comprar componentes, né? E eu acho que tá bom. A colônia não pode pagar... Esse negócio. Ué! Os caras não têm nenhum dinheiro. Vêi. Vêi. Deixa eu tirar a refeição aqui. Deixa eu tirar um componente. Aí, dois. Então, fica. Dois positivos pra mim? Tá. Relações de 4 pra 5. Zumbido psíquico. Ai, meu Deus. Tá. Beleza, galera. Eu acho que... Tá, a gente pode ir embora. Agora eu vou lá pra outra missão. Agora eu tenho comida pra 9.9 dias. Então, a gente vai lá atacar o posto avançado e fazer a outra missão. Por que eu não entro na vila que nem o pessoal? Ah, bom. Agora eu não vou voltar pra ver se dá pra entrar na vila. Paciência. Aqui os comerciantes chegaram aqui também. Quem é mesmo o negociador é o José Euripides, né? É o José. Negociar aqui. Vamos ver o que esse cara tem. É, e só tem escravo mesmo. Pessoas aqui. Olha, tem umas carnes secas baratíssimas. Duzias e poucas carnes secas. Beleza. E eu posso vender algumas ervas medicinais pra eles pra pagar aí por esse negócio. 50 ervas medicinais? Não. What? Eu quero vender a erva. Menos 50. Aí, paga um pouco. Tá, não vou pegar toda a carne seca. Vou pegar 150 de carne seca. Vender um pouco de medicina zervaz. Saiu um pouquinho no lucro ainda. Vai recuperar um pouco da minha grana. Isso aí, confirmar. Beleza. Show de bola. Tá aqui. Vamos baixar a temperatura desses freezers. Eu me esqueci. Eu construí o outro freezer e esqueci de baixar a temperatura, né? Baixar a temperatura. Aqui, ó. Dentro já tá... Já tá quente. Então, baixa aí. Baixa aqui a temperatura. Isso. Volta pra baixo de zero. Boa. Meu Deus. Tá. Tá quentão, hein? Baixa mais aqui. Beleza. Tá baixando a temperatura aqui. Menos 5, menos 6, tá? Aos pouquinhos tá baixando. 32, 31. Também tava 34, 35. Bacana, galera. Tá ficando show. Tá ficando show aqui. Precipitação tóxica. Incêndio químico distante. Começou. Lançou uma nuvem de veneno. Caraca. Qualquer pessoa ou criatura que não esteja sob o botelhado será totalmente envenenado. Isso pode durar alguns dias. De alguns dias a ser, mano. Caraca, mano. Sério que o pessoal não vai poder sair de ficar dentro de casa? Tá. E aí, eu tenho que mandar eles ficar só na área de casa ou eles vão sozinhos? Deixa eu ver aqui saúde. A escuridão, né? Quero saber se eles vão sozinhos pra... Dentro de casa, se precisar, ou qualquer coisa do tipo assim. Aí. O pessoal chegou aqui, eu acho. Demanda de caravanas do René Tibérium. Foi emboscada. Não, fui emboscada, mano. Eles atacarão a menos que eu forneça o rifle de precisão. Ah, vá sonhando que eu vou dar o rifle de precisão. Recusar e lutar. René Tibérium. Recusar e lutar. Tchau pra vocês. Ah, e um cara sozinho? Você tá de sacanagem, né? Você tá de zoeira com a minha cara. Você tá de zoeira. Não, o Thiago Henrique fica aqui. A Alice vem pra cá. O Thiago Henrique fica aqui. O Sérgio vem pra cá. E o Iri vem aqui. Tá de zoeira, né, amigo? Aí, nossa. Um tiro que pegou do rifle, mano. Um rifle... Um tiro que pegou, é... Beleza. 80 prata, duas comidas e uma submetralhadora pesada. Sensacional. Batalha da caravana vencida. Ok. Bom, vamos reformar. Eu não vou pegar nada aqui. Só isso aí que eu lutei do cara mesmo, né? Vamos reformar a caravana e... Reformar a caravana. Aí pega o negócio aqui. Pega a refeição simples. Pega a submetralhadora. O chapéu de cowboy. Pega toda a prata aqui. Ok. Confirmar. Pode seguir. Eu achei que os caras tinham chegado lá. Tá. Tá indo pro destino. Já tá chegando. Vai chegar hoje mesmo. No destino ali da caravana. Boa. Aqui o Skypira tá... É acúmulo tóxico. Beleza. Eu vou ter que... Não. Peraí. É mais ratabum. Tá. Fica na área animal. Eu vou ter que restringir o pessoal pra ficar na área da casa. Fica na área da casa. Peraí. O problema é que as minhas comidas aqui vão estragar também. Peraí. A área da casa. Isso aqui tá na área da casa. Eu só vou dizer pra eles não ir longe. Missão acampamento de medidos. Chegamos lá na missão. Ok. A gente tem que ir. Nossa relação é melhor. A gente vai ganhar 1835. Destruir o acampamento. Ok. Não. Não, galera. É outra missão isso aqui. É outra missão. Destruir o acampamento. Pomba. Você quer que eu faça tudo por vocês também, né? Vou te contar. Ah, vai se catar. Tá. Restrição. Eu vou ter que fazer uma área nova aqui. Uma área de telhado, vamos supor. Telhado. Telhado. Aí. Essa área aqui eu vou mudar, né? Expandir a área de telhado. A área de telhado vai ser a área da casa mesmo. Mesmo. Tá ok. Vamos aqui. Separar a área da casa. Que toda aqui tem telhado bonito. Tem telhado bonito. Aqui toda essa área aqui. É uma área bonita boa. Que o pessoal pode ficar. Putz. Os animais também estão. Eu vou ter que mandar os animais ficar na área do telhado. Senão os animais vão se ferrar também. E todo mundo. Todo mundo vai parar de telhado. Vai, vai. Todo mundo vai parar de telhado. Pessoas, animais. Todo mundo. Olha lá. Os animais querem comer comida boa, né? Sai fora, Manolo. Sai fora. Não querem mais nada da vida, né? Querem comida boa. Aproveitar que o pessoal tá parado aqui dentro de casa. Então. Vou mandar aqui, ó. Remover essas pedras que faltaram. E a gente vai começar a construir as paredes aqui e tudo mais. Agora eu vou partir pra construir de arenito mesmo. De ardósia. Quantos blocos de ardósia eu tenho prontos? Não fala. 429. Beleza. Dá pra gente brincar aqui. Começar a fazer parede de ardósia aqui e tudo mais. Vamos lá. Vai ser assim. Vai ser assim. E bonitamente. Vai ter parede aqui. Vai ter parede aqui. Porque vai ser, né? O quarto. Aí a gente já vem e coloca também porta aqui. Porta normal de madeira. Já vem e larga aqui. Já vem e larga aqui porta. Larga a porta aqui. Pode minerar isso aqui tudo. Minera isso aqui. Faz já o corredor. Corredor aqui. Pá. Opa. Aí sim. O pessoal tá aí dentro de casa, né? Parar. Dando bobeira. Vai trabalhar. Vai trabalhar. A caravana chegou no posto avançado. Aí. Boa. Cadê meu pessoal? Pessoal, tem dois caras aqui. Não tem torreta. Pelo que parece. Tem dois inimigos e não tem torreta. Bacana. Então deixa eu... Pessoal. Mandar o pessoal aqui, ó. Não. Tem três caras. Tinha um lá dentro. Reparei. Deixa eu ver aqui. Thiago Henrique fica aqui. Sérgio vem pra cá. Alice vem pra cá. Fica o Iri. Vai e atira no cara aqui. Boa. Aí. Show. Show, galera. Muito bom. O cara tá só com a faquinha. Aí. Top. Aqui já ataca também. Mano, quando o rifle... Tu escuta o barulho e tem... Pum. Que é o barulho do rifle. Que é mais alto. Quando pega de jeito... Caraca, moleque. Aí. Boa. Permitir aqui comida. Tals. Acho que... Acho que não tem mais ninguém, galera. Deve ser só esses três. Não parece ser muita coisa, né? Então... Quest completa. Já foi completa a quest, hein? Mas eu quero... Quero pegar o que tiver aqui dentro aqui. Obviamente. Vamos roubar tudo o item que ele te encontrar. Bacana. Ah, eu quero... Esse painel solar aqui eu posso desconstruir, eu acho. Beleza. Posso desconstruir. O Sérgio vem cá. Ué. Como é que desconstrói? Ah, tá. Tira aqui da coisa. Prioriza e desconstrui isso aí. A Alice ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Caraca, mano. Tem um monte de arma aqui, moleque. Meu Deus. É arma pobre e normal, mas dá pra vender. Caraca. Boa. A Alice ajuda aqui. Aqui não tem nada. Interessante. Eu posso desconstruir essas luminárias também. E ver se dropa alguma coisa interessante. Aqui tá outro separado aí. Desconstrui a luminária. Boa. É, ó. Deu dois componentes aqui. Boa. Desconstrói aí. Desconstrói. Desconstrói. Galera, eu me lembrei de mandar destruir sacos de areia. Porque os sacos de areia são de aço, né? Se eu não me engano. Então vai dropar vários aços. Eu vou levar isso pra casa. O pessoal tá dormindo. Eu vou deixar eles dormirem um pouco. Eles estão cansados. Ué. Vamos pra nossa base. Ok. O que que o Alan tá tenso? O pessoal tá estressado aqui. Tá trancado aqui. Mas não parou essa precipitação tóxica aqui ainda. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Tá estressado alguma coisa. Ah, tá mais ou menos. É que o Alan, ele tá com psicóide. Tá com abstinência e tal. É porque tá problemático. Tem umas comidas minhas aqui que vai estragar se eu não coletar. Acho que eu vou mandar alguém que não tá com precipitação pegar lá as comidas. Não tá com acúmulo tóxico, né? O José e o Lucas não tocou com acúmulo tóxico. Ah, mano. O Alan tá batendo. Ah, fi. O Alan tá batendo na lhama aqui. Vai, meu filho. Resgata ele aí. Não vem bater na lhama não, coitado da lhama. Tadinha da lhama. Ó, e o pessoal aqui desconstruiu todos os sacos de areia. Dá bastante aço, realmente. Então tá, vamos reformar a caravana e ir simbora. Reformar a caravana. Vamos pegar todos os itens aqui. Bom, galera. Peguei tudo aqui que era importante. E o aço não deu pra pegar todo, infelizmente. Porque senão eu ia ficar acima do peso. Mas ainda temos 6.4 dias de comida. Perfeito. Ainda vou voltar com comida pra casa. Sensacional. Então, escolhi a rota. Vamos voltar para casa. Vai levar 3 dias. Perfeito. E confirmar aqui a caravana. Eu achei que a gente tá um pouquinho mais lento agora. Beleza. A precipitação tóxica não passou ainda. Caraca, tá complicado o negócio aqui. Bom, queria que o Lucas viesse buscar aqui as batatas. Ele não pode transportar as batatas. Periores essas batatas. Essas batatas vão estragar. Pelo amor de Deus. Pega essas batatas, José. Invasão. Ai, meu Deus. Invasão. Ai, meu Deus. Invasão. O pessoal quer vir aqui e morrer para as armadilhas, né? Fazer o quê? Ah, fazer o quê, né? Deixa eles... Ai, esses animais sempre destruem na minha porta. Poxa vida. Poxa vida. Eles, em vez de voltar para o cabelo que estava fazendo, destruem a minha porta, seus desgraçados. Deixa sem porta por enquanto. Ai, ai, ai. Porque o pessoal não tá saindo, né? Tá preso desde casa. Ai, minhas batatinhas. Vamos morrer. Minhas batatinhas. Aqui tá indo, galera. A construção aqui dos quartos. Novos quartos, né? E tudo mais. Belezura. Belezura. Como é que tá a temperatura aqui? 33, né? Tá ok, né? Fazer o quê? Pra onda de calor e precipitação... Onda de calor e precipitação tóxica ao mesmo tempo. Porém, pra ralar, né? O cara. Pelo menos, eles estão dentro de casa que tá fresquinho, né? Tá mais fresquinho. Bumalope feminino foi alto do bicho de casa. Fih, que isso é bumalope. Vou vender esses bumalope. Não quero esses bichos. Fica esse prod. Olha lá. E vai esse aqui. O ratabum. Onda de calor acabou. Menos uma coisa. Podia acabar essa precipitação tóxica de uma vez aí, né? Pra liberar a galera. Ah, bom. Vamos complementar aqui o negócio. Terminar as paredes. Colocar as portas que faltaram. Beleuza. Aqui achamos o aço. Muito bom. O aço é sempre bom. Transporta aí. Bom. Não vai ter pra onde transportar os itens por enquanto, né? Que eles estão presos fora da casa. Saco. José vem transportar mais algumas batatas aqui. Tô mandando ele pegar aos pouquinhos antes que estraguem, ó. Tá quase estragando e tal. A alpaca se curou, graças que a alpaca se curou do ataque do Alan. Morte e bumalope. Morreu o quê? Entrou colapso por causa da fraqueza devido ao cúmulo tóxico. Ah, essa aqui era a que tava lá fora, lá. Que eu não mandei ela entrar e ela morreu. O José ainda tá sem precipitação tóxica? Tá. Ah, beleza. Ele saiu um pouquinho assim. Não tá ruim, não. Pior parte da precipitação tóxica cedeu. Ah, beleza. Então eu vou liberar o pessoal. Ah, azar. Sem restrição. Vai, vai, vai. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, galera. Deixa eu ver quem é que tava. Tipo, o Skypira que tava mais tempo. Ah, já sumiu a precipitação. Então, a intoxicação. Então tá de boa. Vai plantar, colher e tudo mais. O pessoal da caravana já deve tá chegando. Invasão de novo. Meu Deus. E a caravana que não chega. Véi. E agora eu tô sem armadilhas aqui. Tô sem um monte de armadilha. Bom, mas tem dois corredores de armadilha ainda, né? Espero que seja o suficiente. Tá. Ah, são só dois caras. Tá. Tá de bom tamanho, pelo menos. Menos mal. Mas pelo amor de Deus, né? Mal passei um vazão. Já vem outro e eu, tipo, tô sem pessoas em casa. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Não, tem mais caras. Eles estavam separados. Já veio um aqui, ó. Vai morrer e pá. Morreu. Skypira, termina essa armadilha aqui, ó. Ah, eu precisava que o Skypira... Colocasse uma porta aqui, mas não vai dar. Não, Skypira, vai pra casa. Vai pra casa, vai pra casa. Deixa os caras passarem nas outras armadilhas, paciência. Vai tomar, morreu o desgraça. Que vinha atrás do Skypira. Tem não, chulezão. Tem por ser não. Ué, e esse cara aqui? Curandeira. Esse cara aqui parece que... Não tá junto com esses outros. Não, mas tá assim. Tá aí, vou atacar. Aí, morre, morre, morre. Toma, seu trouxa. Guerreiro aqui. Ficou... Nossa, corpo a corpo é 16. Caraca. Caraca, 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 caraca. Skypira. Captura esse cara aqui. O outro foi fugir, morreu na última armadilha que tinha sobrado lá embaixo. Esse aqui tá vivo também, vamos ver aqui a necessidade. Esse cara aqui não é muito bom de nada, né? Mas tem foguinho na fabricação e artes. Vamos ver. De repente eu solto... É... Pra... Pra ganhar pontos aí com a facção. Tem que tirar esses animais aqui de casa também. Animais, podem ir pra área animal. Por favor. Aí, sai daqui. Sai daqui. Vocês estão muito sujando aqui o negócio. Doenças graves. É, o cara tá com doença aqui. É, esse caipira pode ir trabalhar. Mas já tá sendo tratado. Cadê o Alan com o outro cara? O Alan tá muito lerdo, cara. Tá muito lerdo que tá sem uma perna. Vixe Maria, né? Vixe Maria. Caravana chegou. Finalmente. Véi. Enfim, todos os meus colonos dormindo aqui bonitinhos. Nossa, o Alan tá incomodando, hein? Eu vou fazer uns baseados depois pra ele relaxar só enquanto tá na abstinência. Bom. Mas como eu tava falando. Enfim, todos os meus colonos dormindo aqui nas suas caminhas. Bonitamente. Precisa de resgate. Véi. Véi, o Alan. Tá? Não. Não tá mais meus colonos dormindo bonitamente todo mundo junto. Mas pelo menos tá todo mundo em casa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Reward. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.